o que os americanos estão achando do gol glr de novo hoje de uma maneira um pouco diferente boa boa só pra quem tem a bunda grande, brigadão pelo ressub um pouco mais informal, do jeito que vocês gostam, que vocês pediram, vamos ver o que o pessoal vai falar do carro e vamos curtir também pra ver uns carros diferentes, isso é sempre importante ó, ó, felicidade, música feliz mano, carros de colecionadores, caralho que da hora mano nosso carro que nem existe, cadê a lamborguna aí, olha que bonito mano, olha, esse carro aí deve ser russo, esse aí é um peijôzinho porra, ó o fusquinha ali, olha aí dá uma olhada, GLR, uma 993 turbo, uma BMW 2002, lindinha, um Miata, tem uma 250 aqui Mercedes, tem Boxster antiguinha, um Corollinha, uma Paraty, chegando, antiguinha, tem Mazda RX-8, Camaro, ó, tudo misturado, tudo junto, ó, ó, que bonito mano, ó, Mustang, BMW, Cobra, tem outro Miata aqui ó, esse aí é carrinho de praia, 11, hum, GTI duas portas, ó, que lindinho, ó, muito foda, Mini Cooper, tem Lexus ali no fundo, mais Lexus, tem um jogo, tem um jogo que eu quero te dar pra jogar bem leve e da hora, é bom esperar até não ter coisa pra jogar, pode me mandar agora na, mano, pode me mandar agora mesmo, Titus, é, mas, mas, mano, mas tem que ser bom o jogo, tá ligado? mano, não vou, não vou jogar um jogo só, porque, né, pô, tem que ser um jogo da hora pra não jogar, né? Turma dos japoneses ficou ali no canto, já vou mostrar pra vocês, ó, um IS turbo aí, ó, um cão lindo, é, os caras mandam jogo de Hentai, quer que eu jogue na live, GLR tá ali no fundo, vou ficar um pouco de longe, filmando o pessoal pra justamente tentar pegar as reações mais espontâneas possíveis, ao ver um golzinho quadrado, os gring impressionados com um golzinho quadrado, normalmente a galera chega e vai no turbo, só uma pausa, foda-se o Corvette, os carrão, as Ferrari, meu Deus, um golzinho quadrado, mano, como que eles levam um carro desse pra fora, é, é por barco mesmo, é por canoa, aqueles barquinhos de pesca, só vendo as assinaturas, também é um negócio que chama atenção, desmonta e monta, desmonta, leva no bagageiro do avião e monta lá, tem que querer, mano, tem que curtir muito um carro pra levar ele pra fora aí, caralho, olha lá, esposas e namorada de GearHead que entendem pra caramba de carro, e aí, tô ouvindo o marido o dia inteiro, impressionado, mas esse golzinho do carro tá muito bonitinho, né, Para o carro, sim. Para o amor, sim. Esses carros assim quando eles são bem conservados, não tem como não. Não é. Três carros de tráquebra. Os gringos de certo nunca viram um carrinho desse na vida. Eu já vi um carro lá no carro, e eu pensei, eu vou ver essas coisas. Eu gosto de um pouco de compacto, de resfax e tudo isso. Então, sim, eu estava com isso. Isso é incrível. Sim, é um carro muito lento, ele pesa apenas 2.000 metros, então... Com 340 mAh, é muito divertido, sim. Esse é 340 mAh? É o carro? Mano, é um carro de tráquebra. Se os caras fizessem um encontro desse no Brasil, mano, iam armar uma arapuca, tá ligado? Iam roubar tudo, tá ligado? De alguma forma, iam levar esses carros aí. Aqui está? Que traque. Oh, esse é o meu favorito. Sim. Obrigado, mano. Ah, não tem problema. Eu aprecio. Aqui está. Oh, eu amo isso. Olha lá, o pessoal falando lá atrás. Uau! Um golzinho! Os dois ali, olhando sem banco... Imagina se você leva um Chevette, mano. Qual algum outro carro brasileiro que dava para levar aí? 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, velho. Para os gringos ficarem impressionados. É legal, mano. Obrigado. É um Opala também, né? Um ninho com escada, um ninho branco com escada, né? Então, o carro... Oh, legal. E aqui, o carro chegou. Então, basicamente... Nós acabamos o processo de ajustamento. Ah, eu amo, mano. Qual é o nome? Johnny. Johnny. Você está aqui com o Johnny? O que você acha do carro? Eu amo, cara. É louco. Eu amo o trabalho da FAB. Eu acho que eu tenho que trabalhar nisso. Especialmente com o braço na parte. Como vocês o rodaram e o semearam. É 8 ou 16? Mas, mano. Imagina se o Johnny visse um Uno, né, mano? Se ele se impressionou assim com o golzinho, imagina um Uno. 8 ou 16, velho? 8. Ok. Ah, eu ouvi. O que vocês viram no carro? Ah, é ótimo. Eu amo. Eu sou um grande Volkswagen, cara. Quando eu vi, eu pensei... Mano, eu nunca vi isso. Um Celtinha, né, mano? Imagina... Imagina um Quarcinha rebaixado aí. Ah, ok. É um Gol. É um Gol. Ok. Parece como o old Sirocco. Ok. O carro é brasileiro. Ah, é você. Uau. Isso é tão legal, mano. Obrigado. Então, agora... Olha as ideias. Obrigado pelo que você sabe. Valeu demais. O que é? Intercolor. Intercolor? Isso tem um Turbo? Sim. Ah, aqui é. Sim. Isso é um 1.9 litro. Isso é um 1.9 litro. E qual é o melhor peso desse carro? 300. Mano, eu tenho certeza que os gringos pagaria, mano, uma grana absurda nesse carrinho. Assim, com ele todo bonitinho, tá ligado? Todo conservado. Todo bonitinho, mano. Os gringos pagavam. Holy crap. Sim. Nesses pequenos wheels? Sim, na front wheel. Passava aí 150 mil dólares no carro. Sim, nós temos um controlador de boost aqui. Então, basicamente, eu tenho os 340 mil dólares no 5º ano. Ok. E na segunda, eu tenho 250, 280, 300... É, é, é. 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 E é bonito, a condição. Eu sei. É bonito, bonito. E dentro do... O que você está olhando? Sim. Rubens Barrichello signou o dash. É o Rubens Barrichello? Sim. Porque ele levou a carro para uma TV show no Brasil. Você está brincando? Sim. Então, basicamente, eu estou perguntando... Ford Ka os gringos vêm e ficam birutas. Ai, mano. Eu já contei essa minha teoria aqui para vocês, né, mano? Mas o Ford Ka é um carro que... Hã? Como é que é? Como é que é? Hoje faz 30 dias desde que você chegou neste mundo. Não imaginava que conseguia... É, que fosse tão fácil amar alguém que conheço há tão pouco tempo. Faliz um mês, golzinho quadrado. Caralho, mas você está namorando com um gol, mano. É igual aquele vídeo do cara merendo no carro, tá ligado? Mas, enfim. Valeu, Tigrão. Obrigado pelo seu resub aí, né? É... O que eu estava falando do Ford Ka? Ah... É... Nem todo professor... Ele tem como carro o Ford Ka. Mas... Toda escola, um professor tem um Ford Ka. Ele é um Ford Ka de duas portas. Esse é um color lindo. Obrigado. É, é verdade. É chamado Indic Blue. Ok. Esse é o original. Esse é o original? Sim, sim. Uau. É muito legal. Ah, é bonito. Eu amo as ruas que você fez com ele. Ah, realmente? Sim, os ruas são... Obrigado. Muito bem feito. Muito bem feito. O evento aqui começa tão cedo. São... Hum... E eu vou comer um pãozinho aqui, ó. Mano, é engraçado que quando sai vídeo lá no Apenas o Josefino... IRL... E, normalmente, todo IRL eu como porque o IRL é aquele momento de... Porra, que eu tenho... Que eu consigo comer, tá ligado? Aí, às vezes aparece que eu tô com a mão assim, com uns papelzinhos... Aí os caras comentam... Meu Deus! O cara come pão com papel! Toalha! Como isso? Aí eu fico, mano... Mano, os cara... Os cara gosta de sujar o setup, mano... Os cara... Os cara come e... E foda-se o teclado, o mouse, tá ligado? Porra! 20 pras 8 da manhã... Assim, nada contra, tá ligado? Mas eu... Eu... Particularmente... Eu não gosto, tá ligado? Não gosto de ficar... Caindo comida no meu teclado. Tô cansado. Né? Abriu... O portão era... 6 e 5... 6 e 10... Uma coisa assim... Tá aí... Eu tinha um professor que tinha um Picasso... É... Também tinha aquele... O... C3, eu acho, né mano? Não sei... Eu acho que é C3, né? Aquele carro feio pra porra... O carro peidando... Só as naves e o golzinho... Que é mais foda que as naves... Que é mais foda que as naves... Então, depois de conversar com você... Um... 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 Agora eu sou um chito. Obrigado. Imagina se o cara levasse um Del Rey tocando Amado Batista. Caralho, mano, um Del Rey tocando Amado Batista. Mano, os gringos, mano, iam surtar. Os gringos iam ficar louco, tá ligado? Obrigado aí, luzcazão. O carro original da Volkswagen, eles falam, caramba, eu não sabia que a Volkswagen fazia esse tipo de cor. E o fato de ter dois bancos conchas no interior e tal. E quando eu falo que esse carro pesa 900 quilos e tem 340 cavalos, eles ficam impressionados. É interessante porque eles estão muito acostumados com motores grandes, com motores V8, com muita potência em carros pesados. Então quando vê uma escola um pouquinho diferente de preparação, é um negócio bem interessante. E o cara cortando um giro de fundo. Eu amo a cor, eu gosto todo esse motor. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Oh, cara. Eu gostaria de ter mais uma assim. Obrigado. Bem, eu vi o seu carro aqui e eu sempre queria um gol. Porque eu tive uma Volkswagen Fox em 1988. Um dois-door-vogão. E... O cara não lembra do aniversário da mulher, do aniversário de casamento, não lembra nem o nome da filha. Mas lembra exatamente do carro que teve nos anos 88. Eu me enriquei, como eu puder, amo o carro. É uma das minhas caras favoritas. E eu vi o seu carro e me enriquei com ele. É tão limpo, é incrível. Então, eu realmente aprecio você trazer ele aqui. Porque eu ainda não vi uma. Eu sempre queria uma, mas nunca conseguimos comprar ela. Porque ela estava no Brasil e não aqui. Então... De qualquer forma, é super limpo. Eu amo isso. Eu posso comprar? Então... Eu realmente aprecio tudo o que você fez. 50 mil. Vendido. Mano, eu estou comendo pão com requeijão e batata palha, mano. Batata palha é muito bom. Se você quiser, nós podemos trazer outra carro para os Estados Unidos. Então, basicamente, se nós tivermos... Eu quero o seu número. Se eu puder pegar uma, Rick, e se nós tivermos dois gols aqui, nós podemos construir um clube com... O cara quer muito um golzinho. Nós podemos ter um clube de gol. Um clube de gol com duas caras, então... Aqui é o VR, né? Jason. Jason? Sim. Talvez um pouco. Eu realmente aprecio isso. É um monte de trabalho. Você pode dizer que é um monte de trabalho. Você sabe... Um monte de tempo... ... Os gringos reagindo ao gurgel. Como é que é um gurgel mesmo? Mano... Sério. Imagina os gringos vendo isso. Que porra é essa, mano? Isso aqui é um... Mano, é um carrinho portátil. Isso aqui é um carrinho... Caixa de sapato, tá ligado? Liberalismo barazuca. Nossa, achei que era uma... Achei que era uma... Uma capa do Bombapete. Josney, obrigado pelo resub. O gurgel é o primeiro carro elétrico do Brasil. Caralho, da hora. Eu falo isso, mas com todo o respeito do gurgelzinho. O estacionamento já tá vazio. Já LR aqui. Fiquei conversando com o pessoal até agora. Foi muito legal. Hoje o dia foi sensacional. Porque deu pra vir com mais calma no evento. Cheguei, era 6 horas da manhã. São 10 e 10. O evento já... Já acabou. Caralho, mano. O evento acaba 10 horas da manhã. Muita gente perguntando. Muita gente elogiando a parte de restauração. Muita gente que não tá acostumada. A ver carro desse ano, dessa época. Nesse estado, né? O negócio começa 6 horas da manhã. E acaba às 10. É tipo... É tipo feira, né, mano? Cuidado. E eu... Lógico, eu fiz questão de explicar e contar muitas histórias. Muitos deles... Bom, vocês puderam ver aí no vídeo. Curtiram a história. Toda essa história de trazer o carro. De ter um carro fora. De trazer pra cá. Tem gente que falou... Quando você for vender o carro, você me avisa. Porque eu tenho interesse. Eu falei... Ou começou às 6 horas da manhã de um dia e foi até às 10 do outro, né? Aí... Negativo. Vamos trazer outro pra você. Mas esse daqui, não. E... Mas o pessoal... O pessoal curtiu. Curtiu o trabalho que foi feito. O trabalho do interior. Muita gente pergunta essa história de... De potência. De desempenho. É... Quanto pesa. É... Quanto tem de pressão de turbo. Essas... Essas... Essas porra aí. Perguntas... É... Vamos dizer, básicas pra gente que... Que gosta de um carro e quando vê um carro diferente. Muito legal. Foi muito legal mesmo. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. E a gente se vê numa próxima aqui no Carro de Colecionadores. Tá bom? Grande abraço a todos. Tchau. Muito bom. Esse vídeo foi bom. Hum. Me inscrevi no canal do Mano.